Por poucos minutos pra conhecer Aqui me travateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, eu nasci É aí que favela que se alchonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quanto for lado Deixar a convencer a convencer Quando eu vou, não é Que me deixe na porta que eu quero Abre o mal, se eu te perdi eu não fico mal Sempre sonhei que um dia já cheia Parece que esse sonho agora vai se me alivar Parece que esse sonho agora vai se me alivar Que me deixe na porta que eu quero Abre o mal, se eu te perdi eu não fico mal Sempre sonhei que um dia já cheia Parece que esse sonho agora vai se me alivar Por poucos minutos pra conhecer Aqui me travateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, eu nasci É aí que favela que se alchonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quanto for lado Deixar a convencer a convencer Quando eu vou, não é Que me deixe na porta que eu quero Abre o mal, se eu te perdi eu não fico mal Sempre sonhei que um dia já cheia Parece que esse sonho agora vai se me alivar Quando eu vou, não é Que me deixe na porta que eu quero Abre o mal, se eu te perdi eu não fico mal Sempre sonhei que um dia já cheia Parece que esse sonho agora vai se me alivar Cam, 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 cam